E olha, a gente começa essa edição falando sobre a falta de carteiros em várias cidades do nosso estado. Um levantamento feito pelo sindicato da categoria mostra que a falta de concursos públicos para novos profissionais tem prejudicado a qualidade do serviço. Muitas correspondências estão chegando atrasadas e as reclamações de moradores estão cada vez mais frequentes. Dá uma olhadinha. Paulo está com várias contas para pagar e muita dificuldade para se organizar. Isso porque o carteiro passa no bairro dela, na zona oeste de Arassatuba, apenas uma vez por semana. Assim, os boletos demoram a chegar e, consequentemente, os pagamentos são feitos com atraso. A gente vê, coitado, que o bairro é grande e ele tem que fazer, chega aqui às vezes cansado, está correndo. Tem que fazer correr nesse bairro muito grande, é só duas ruas, mas é grande. E faz falta para a gente, questão de organização financeira mesmo, conta que chega atrasada. Você tem a conta para pagar, você se organiza para pagar naquela semana, vai chegar só no sábado. Então, às vezes, no sábado você não tem condição de sair. O bairro Porto Real não é o único com esse problema. Segundo este carteiro, que prefere não mostrar o rosto, o quadro de funcionários está defasado. E atender toda a demanda é uma grande dificuldade. Muitos funcionários acabam ficando doentes, se afastando e não tem outra pessoa no local. A gente tem que dar conta, ter os funcionários que faltam. Além da falta de profissionais, também faltam condições básicas de trabalho. Tem que trabalhar, pagar para trabalhar. Até verba para bicicleta não existe mais. A gente tem que dar um jeito, colocar o dinheiro para arrumar, porque o Correio até isso curtou. É uma ferramenta de trabalho. Segundo o diretor do Sindicato dos Correios da base de Arasatuba, é natural que a qualidade dos serviços caiam, já que faltam funcionários. A luta da categoria é por mais contratação imediatamente. Os Correios estão no Brasil todo, em falta de em torno de mais de 10 mil funcionários. Na nossa região, uns 200 funcionários. Nós queremos contratação já, nós queremos que o Correio volte a ser aquele Correio de antigamente. Nós queremos um Correio 100%, com qualidade 100% público, porque o Correio é uma empresa do povo brasileiro. É uma das poucas empresas públicas que realmente sempre funcionou, mas pelo visto está degringolando. Mudaram a marca, deram uma repaginada, mas o serviço está piorando. Os Correios informaram para a gente que estão apurando as informações sobre esses casos que nós mostramos na reportagem e que quando terminarem de fazer o levantamento, vão enviar uma resposta oficial para a gente. É claro que a gente está no aguardo.